Como receber o dinheiro, declaração anual de imposto de renda, imposto de renda Receita Federal? O aluguel também está sujeito ao imposto de renda. Tanto quem recebe, quanto quem paga aluguel, deve declarar no imposto de renda. Mas afinal, como funciona o imposto de renda sobre aluguel? Caso o valor do aluguel seja inferior a R$ 1.903,99, não haverá imposto devido sobre o recebimento. Mas esse valor ainda deverá ser declarado. A partir desse montante, passa a incidir a base de cálculo do imposto de renda de pessoa física, como na tabela a seguir, aluguel entre R$ 1.903,99 e R$ 2.826,65 igual alíquota de 7,5%, com parcela dedutível de R$ 142,80, aluguel entre R$ 2.826,66 e R$ 3.751,05 igual alíquota de 15%, com parcela dedutível de R$ 354,80, aluguel entre R$ 3.751,06 e R$ 4.664,68 igual alíquota de 22,5%, com parcela dedutível de R$ 636,13, aluguel acima de R$ 4.664,68 igual alíquota de 27,5%, com parcela dedutível de R$ 869,36. Quem recebe o aluguel não deve apenas declará-lo anualmente. É necessário realizar a declaração e o recolhimento mensal através do carnê-leão. Esse carnê pode ser baixado no site da Receita Federal. E parcela dedutível, o que é? É o valor que será descontado do cálculo do imposto de renda. Por exemplo, para um aluguel no valor de R$ 2.000, aplica-se a alíquota de 7,5%, resultando em um valor de imposto de R$ 150,00 pela base de cálculo. Desse valor, subtrai-se a parcela dedutível de R$ 142,80. O valor devido de imposto mensalmente por esse aluguel será então de R$ 7,20. Como funciona o aluguel no imposto de renda? Aqueles que recebem aluguéis mensais com valor acima de R$ 1.903,98, devem preencher os dados mensalmente através do carnê-leão. Na declaração anual, selecionam rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou exterior e logo a seguir importar dados do carnê-leão. Rendimentos com aluguéis inferiores a esse valor deve-se preencher na declaração anual, também na seção rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física ou exterior. Se uma imobiliária foi utilizada como intermediária, desconta-se as taxas de serviço, do total declarado, taxas essas que devem ser declaradas em pagamentos efetuados, no Código 71 Administrador de Imóvel. Declaração para quem aluga o imóvel Para o locatário ou inquilino, ou seja, quem paga o aluguel, é também obrigatório declarar, anualmente no imposto de renda, os valores pagos pelo aluguel do imóvel. Essa declaração funciona mais para efeito de cruzamento de dados, pois os inquilinos não devem pagar imposto de renda sobre aluguel pago, que também não é uma despesa dedutível. Porém, a não inclusão dos aluguéis na declaração do IR pode gerar problemas com a malha fina da Receita Federal. Como declarar? Na declaração anual do IR, selecione a opção Pagamentos Efetuados, em seguida, selecione o código 70, referente ao aluguel de imóveis. Agora, você precisará preencher os dados, que incluem o CPF de quem aluga, se você aluga de pessoa física, ou seu CNPJ, se você aluga de uma empresa, além dos montantes pagos ao longo do ano base. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto